Seja bem-vindo, torcedor fiel bicolor. Inscreva-se para ficar atualizado com todas as notícias do Pai Sandu. Vamos de esporte. Opa! Que isso, Gustavo? Bom dia, tudo bem? É, rapaz, microfone novo aqui, tu viu? Ah, é? É. Pô, coisa boa. Bom dia, boa segunda. Pra vocês também, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Agora, pro torcedor do Pai Sandu, a coisa não tá tranquila, né? Pois é, Gustavo. Vamos então falar do Pai Sandu, a Série C. O Pai Sandu que precisava vencer o ABC para manter as chances de acesso. Mas acabou perdendo pelo time Potiguar. Vamos ver. O técnico Márcio Fernandes tem muito tempo para justificar o fim do sonho de jogar a Série B do ano que vem. Sábado, o Pai Sandu foi a Natal enfrentar o ABC no estádio Frasqueirão. O time Potiguar foi logo para cima. Depois de escanteio, Callison não aproveitou a sobra e mandou para fora. O ABC continuava no ataque. Alisson cruzou e Eric Varão chegou atrasado na bola. O Papão respondeu nesse escanteio. A bola foi nos pés de Nailor e Matheus Nogueira fez milagre. Ainda na sobra, Serginho cruzou e o goleiro fez outra defesa. No segundo tempo, depois de cobrança de falta, Alisson cruzou e Marcos Vinícius quase abriu o placar. Os donos da casa queriam gol. Jefinho cruzou e Igor salvou na hora H. O castigo do Papão veio nessa bola trabalhada. Após cruzamento, a zaga bicolor tirou mal e o ex-azulino Garré, que havia acabado de entrar, mandou um chutaço. 1 a 0. O Papão tentou o empate depois que José mandou na medida para Danley, que cabeceou para fora. Nailor viu Gabriel Davis, que fez boa jogada, mas o chute... Marlon recebeu o bom lançamento e chutou, mas Marcos Vinícius travou na hora. Os bicolores reclamaram de pênalti. E sem mais tempo para nada, final de jogo. ABC, que vai disputar a segundona de 2023. Não premiar nosso torcedor com esse acesso, a gente queria muito. Trabalhamos para isso, trabalhamos muito para que isso acontecesse, mas não fomos felizes. Pois é, acabou aí o sonho do País Sandu, essa possibilidade de brigar pelo acesso à Série B do ano que vem. Não tem mais possibilidade de matemática, só pode chegar a 6 pontos na próxima rodada. E aí fica de fora dessa chance de retornar à Série B do Brasileiro. Olhando para o jogo, falando rapidamente do jogo, o País Sandu teve uma postura até surpreendente. Estava muito recuado no primeiro tempo, levou muita pressão da ABC. No segundo, o Papão acabou jogando mais no campo adversário, mas as mudanças que o técnico Márcio Fernandes fez não surtiram efeito. No caso do Pipico, por exemplo, que entrou e nada acrescentou. No final das contas, o ABC teve uma oportunidade no jogo e acabou abrindo 1x0, tirando do País Sandu a possibilidade de brigar pelo acesso. O País Sandu, esse ano, formou um time muito melhor, foi mais organizado também fora de campo e dentro, comparado aos outros anos. Inclusive, eu trago aqui, então, quais foram os problemas do País Sandu para que não conquistasse esse acesso, principalmente pensando no quadrangular. Bora mostrar aqui, no telão, para vocês. Eu elenquei três problemas para mim, foram essenciais e decisivos para o País Sandu. Olha só o primeiro aí, os erros individuais. A gente lembra aqui, né, o Thiago Coelho errando, o Mikael sendo expulso logo na primeira rodada, também o Danley perdendo aquele gol contra o Vitória. O Danley ontem também perdeu um gol, que poderia ser um empate. Então, esses erros individuais foram decisivos. Outro, queda de desempenho dos principais jogadores. Marlon e José Aldo sumiram no País Sandu no quadrangular. O José Aldo conseguiu fazer apenas uma grande partida, que foi na rodada passada, mas esperava-se mais desse jogador, que é o Camisa 10. E o terceiro ponto, para mim, é a ausência de um Camisa 9. O País Sandu testou muitos jogadores nessa posição e ninguém conseguiu se destacar. Ninguém conseguiu ser esse goleador. Os times do Márcio Fernandes jogam em função desse jogador, tanto que ele testou várias opções. Ali a gente lista aqui, né, Danley, o Enam, que subiu com o ABC, foi emprestado ao ABC e subiu. A gente tem o Marcelo Toscano, o Dalberto, enfim. Ninguém se deu bem nessa posição e o País Sandu perdeu muitos gols em momentos decisivos. Então, esse jogador fez muita diferença. É aquela questão, né, Gustavo? Todo jogo era uma decisão. E aí, os detalhes acabaram interferindo totalmente. O jogo de vitória foi um exemplo, né? Quer dizer, em dois momentos ali, o Danley perdendo aquele gol, a expulsão do jogador bicolor mudou toda a partida. E foi isso que aconteceu com o País Sandu, né? É um time que jogava bem até as partidas, jogava bem no quadrangular, mas não conseguia vencer. Os detalhes fizeram a diferença realmente para que o País Sandu não conquistasse o acesso, Márcio e Thaís. É uma pena, porque o País Sandu deixou, né, acontecer. Se deixou levar por esse momento aí complicado e o resultado não foi outro. A gente tem uma participação aqui na nossa hashtag, é isso? É justo. É justo. Enfim, faz parte, né? Faz parte, sim. Como você comentou, né? Brincadeira. Assim, a brincadeira tem um limite, né? Quando chega na provocação, na violência, realmente é lamentável, mas os perfis brincando. E quando tem o aniversário dos clubes, um parabeniza o outro também, né, daquele respeito. Aí a gente mostra, né, que realmente essa rivalidade, ela é sadia nesse momento. A zoação dos torcedores, na zoação entre os clubes através das redes sociais. Isso aqui é bacana. Que fique sempre assim nessa zoação sadia. Certo. Então vamos lá, porque tem bola rolando. Eu estou em campo também. Ontem, Salvador, Vitória recebeu o Figueirense no Barradão. E quem se deu bem foi o Leão Baiano. Pois é, no outro jogo, né, do quadrangular, aí a gol da Vitória aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de jogada de Rafinha, o colombiano, Treleis, é isso mesmo, Gustavo? Treleis. Acho que é Treleis. Garantiu aí três pontos para o Vitória. Vitória 1, Figueirense 0. Vitória que vai enfrentar o Paysandu na última rodada com chances totais, né, de acesso, né, Gustavo? Isso, se o Vitória vencer o Paysandu, automaticamente já estará na Série B. Hoje a gente tem o ABC com 11 pontos, já subiu. O Vitória com 8, o Figueirense com 6, o Paysandu com 3. E aí a gente pensa como é que o Paysandu vai encarar esse Vitória na próxima rodada, né? Tem que, no mínimo, buscar terminar com honra, né? O Paysandu que vai indo pelo terceiro ano aí no quadrangular, na lanterna do grupo, né, vai ter que colocar a honra em jogo, vencer o seu jogo para, de repente, terminar, no mínimo, essa Série C de maneira honrosa contra esse Vitória que a gente lembra aqui está brigando por classificação e vai enfrentar o Paysandu por esse objetivo. Vamos acompanhar, então, a classificação, né? Você comentou rapidamente, a gente pode ver, então, como é que está nesse momento, né? Penúltima rodada do quadrangular, Paysandu na lanterna, hein, Gustavo? Infelizmente, na lanterna, né? A situação para o Paysandu, por mais um ano, foi complicada. Vai chegar na última rodada sem chances de classificação. O ABC, como a gente lembra, já subiu e praticamente vai disputar a final aí da Série C, né? O Vitória, segundo colocado, com oito pontos. Briga também por essa classificação, junto com o Figueirense, que tem seis. A gente sempre vislumbrava ali, com o Paysandu nessa situação complicada, né? ABC e Figueirense, mas o Vitória aí, na reta final, vai ganhando gás e briga por essa classificação também, junto com o ABC. Infelizmente, por mais um ano, não deu para o papão. Então, tá certo. Vamos ficando por aqui. Vamos finalizando mais uma edição, desejando uma ótima segunda-feira para você e amanhã tem muito mais. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.